oi 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 você da imprensa então pode desligar isso daí pode desligar isso daí eu não to perguntando se ta gravando ou não eu to pode desligar isso daí grandão você sabe muito bem que tem que pedir pro centro de operações da PM o dia que o senhor quiser fazer isso daí o senhor liga lá e entra em contato com o comando e solicita pra ele que é policial, deu tudo certo lá? o senhor por gentileza, documento do senhor a credencial do local onde o senhor trabalha mas qual motivo? documento do senhor e a credencial do local onde o senhor trabalha o senhor é da onde? eu sou freelancer, trabalho pra SBT pra Globo, pra Record agora eu to fazendo pra SBT o senhor o senhor tira por gentileza do do plástico, do documento o o o senhor tem DRT? tem alguma coisa assim? credencial tem o tem o DRT ou não? tem? beleza ó ó, vou explicar já uma coisa pro senhor o senhor o senhor o senhor o senhor após a imagem após a imagem de qualquer policial militar seja veiculada na imprensa é o senhor é o senhor que vai sofrer processo não, não tem processo nenhum se a senhora está atendendo uma ocorrência designada pelo COPOM a senhora está a serviço da sociedade uma coisa pro senhor direito de imagem a senhora tem direito de imagem se a senhora não estiver trabalhando no órgão público é constitucional não, não, isso aí eu entendo muito bem é, o senhor é o que? jornalista? sou jornalista e muito bem, muito bom jornalista pode se afastar da minha viatura pode se afastar da minha viatura não, a senhora está com o meu documento e eu estou aqui esperando então pode esperar pra lá guarda por favor aqui direito de imagem se a senhora não sabe era se eu citasse a senhora senhora Pontes, blá 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 eu estou citando uma VTR da viatura da Polícia Militar que veio não, não estou expondo o Marco, não estou expondo eu estou expondo uma VTR que veio até o hospital Luiz Gonzaga atender uma ocorrência mas está expondo no meu rosto? não, você é um agente da lei mas está expondo a minha pessoa se você não quiser aparecer você tem que trabalhar interno não, você está expondo a minha pessoa? não, não estou, eu estou expondo uma VTR da viatura da Polícia Militar o senhor veio pra cá com quem? o senhor veio pra cá com quem? vim de moto cadê a moto do senhor? cadê a moto do senhor? minha moto está guardada, está dentro do estacionamento senhora senhora, deixa eu te falar o senhor já que não tem conversa com o senhor o senhor já foi informando o senhor está sendo averiguado não, pode sim é o senhor que vai responder não, não vai responder nada vai ser vinculado senhora pode assistir no SBT que vai ser vinculado eu vou assistir Oslaim Oslaim? é tudo bem senhor Oslaim eu vou ficar muito feliz se a minha imagem aparecer e aí tiver vinculada a minha pessoa não, não vai ter vinculada a minha pessoa não, o senhor mede processa no SBT não em mim, eu sou apenas um prestador de serviço do SBT e o senhor um prestador de serviço da lei só você não vai processar em ninguém, nada você processa o SBT vamos sim, se aparecer a minha imagem não é o processo não, vai aparecer eu não sou editor eu não sou editor para saber que imagem vai aparecer ou não o senhor não está envolvido em briga ou alguma coisa? o senhor está envolvido em alguma coisa? está envolvido em algum crime? não o senhor veio atender uma ocorrência eu não sei nem Pontes eu não sei nem porque a senhora veio me questionar aqui eu não sei nem porque a senhora veio me questionar foi averiguado não, averiguado de que? se o senhor soubesse sei muito bem sei muito bem vocês estão errados em chegar e me abordar aqui se o senhor levantar a voz de novo para mim a gente vai para o DP vamos para o DP, vai falar o que no DP? sai fora não, sai fora não que sai fora assim que a senhora atende o município é